Uma vez, o Vladimir roubou um processo para não ter o despejo. Um amigo nosso, não vamos dizer o nome dele, né? O Vladimir, o Vlad, não vamos dizer o sobrenome. Ia ter o despejo no dia seguinte, o juiz deu a eliminar. A gente tinha que tentar suspender no Tribunal Regional Federal. Naquela época, você tinha que entrar com a grava e mandar de segurança, porque não existia tutela antecipada. Aí, o que fazer, o que fazer? A gente ia ali no jurídico, lá no 17º andar. Aí, o Vladimir sai correndo e some. E volta com o processo na mão. Volta com o processo na mão. O que você fez, Vladimir? Roubei o processo. Não vai ter mais despejo amanhã. Eu falei que ia tirar xerox e sumiu. Parece brincadeira. E o André fez menção de bater palma, mas tem que bater palma para o Vladimir. Porque hoje, aonde ia ter esse despejo, tem um conjunto habitacional. E essas pessoas moram lá. Até hoje. Porque depois, conseguimos, efetivamente, suspender o despejo no Tribunal Regional Federal. E fomos à Caixa Econômica Federal. Era um terreno da Caixa. Que a Caixa tinha obtido em dação e pagamento de dívida bancária. E lá, hoje, tem um conjunto habitacional. Que atendeu não só aquelas chamadas invasores. Que a gente sempre chamava de ocupantes. Nunca de invasores. Ocupantes. E esse roubo do processo resolveu a situação, porque conseguimos suspender. E depois, negociando com a Caixa Econômica Federal, conseguimos uma linha habitacional para aquele grupo. Que atendeu outras famílias também que estavam previamente cadastradas junto à Caixa Econômica Federal. E depois, uns seis meses depois, o Vitor Januário foi chamado a ser testemunha de defesa num inquérito, num processo criminal contra o Vladimir. E o Vladimir foi processado. Aí o Vitor pode contar o que aconteceu. O Vitor chega lá, a juíza que presidia o processo penal, fala Mas, Vitor, o que você está fazendo aqui? Ou é você que é a juíza? A juíza tinha sido estagiária do jurídico. Aí o Vitor contou toda a história. E o que ela fez? Arquivou o processo contra o pobre, coitado do Vladimir. O que ela fez? Legenda Adriana Zanotto